É isso aí, hoje é dia 2 de janeiro, feliz ano novo pra você aí, né, que tá nos assistindo, obrigado aí por estar inscrito no canal, os inscritos e que se você não se inscreveu, já clique aqui embaixo em se inscrever e não esqueça de ativar as notificações pra você receber avisos de novos vídeos inseridos. Agora são 6h30 da manhã, aqui em Lucélia hoje o povo não vai abrir, eu também não abri, tanto até que eu não tô nem de uniforme, acordei cedo pra praticamente fazer esse vídeo pra vocês, tá, o povo tá tudo dormindo, a cidade tá tudo parada, mas eu tô aqui pra fazer um vídeo legal pra vocês aí, uma experiência escolar. Essa experiência, gente, na verdade, eu não copiei, tá, eu quero deixar claro que o conteúdo do meu canal é 100% original, eu não fico pegando pedacinhos de vídeo de um, pedacinhos de vídeo de outro, pedacinhos de vídeo de outro, e montar um resumão e ganhar aí um monte de visualização, é totalmente original. Vocês nunca vão ver nada nesse canal que é, ah, é 10 segundos de um vídeo, não. Eu não gosto disso, eu abomino isso, eu acho que isso é errado você ganhar like, ganhar inscritos graças a pedacinhos de vídeos de alguém. Eu tenho um vídeo meu, se você colocar Lelo ou Trem Aranha saindo na internet, você vai ver um vídeo meu que, pelo que eu vi, o segundo do Brasil, porque teve um que foi no sul e o meu, que foi um monte de aranha que ficou assim, né, eles chamam de chuva de aranha no sul, que eram realmente umas teias ligando os postos, assim, um monte de aranha, dava até, sabe, dava até agonia. E o meu, na verdade, quando eu tava vindo de Prudente, passando ali entre Sagres e Placa 28, né, que é entre, Placa 28 fica entre Sagres e Nube Paulista, eu vi um toco cheio de aranha, uma bola de aranha. Depois vocês veem aí, coloca Lelo ou Trem Aranha, que você vai ver. E eu fiz um vídeo tal, interessante e tal, né, o vídeo tá aí, no momento acho que tem 100 mil acessos e tal, explicando, tá, eu voltei no outro dia pra filmar melhor. E teve um canal aí, canal grande, que pegou dois pedaços desse meu, eles estavam falando sobre aranhas, eles pegavam um pedaço daqui, de lá de cá e montavam um resumão, né, e vivendo as custas do vídeo dos outros, achei isso errado, tá, só tô deixando claro, gente, isso que já era pra eu ter falado em outros vídeos, mas de vez em quando eu vou comentar. E eles pegaram o meu vídeo, dois pedaços do meu vídeo. No Brasil, essa bola de aranha, tinha um monte, devia ter milhares dela ali. Aí eu falei, falei, peraí, e o duro é que eles cortaram esse, essa minha marca d'água que eu ponho aqui embaixo, ó, eles cortaram, peraí, o que que é isso, pô, os caras ganham dinheiro, tá certo, que nem eu não vivo disso, tá, mas os caras ganham aí o que o Google AdSense paga, é a custa dos outros? Não, pode parar, aí eles colocaram lá embaixo, não sei, eles colocaram na descrição, créditos e o link do meu vídeo. Eu peguei leve ainda, porque se eu pegasse pesado, o vídeo tem mais de 400 mil visualizações deles, e o meu 100 mil do coisa, sendo que, né, sendo que eles pegaram pedaços de mil, não é certo, eu achei errado, mas enfim, tipo assim, eu poderia ter pego mais pesado e falado, não, ou vocês tiram essa parte do meu vídeo, ou vocês deixam a minha marca d'água, tá, só que agora eu vou colocar todos os meus vídeos, proibida reprodução, parcial total do vídeo, porque é errado isso. Eu catei minha moto, eu fui lá me ferrar lá no sol pra tirar foto, pra filmar, pra mostrar pra vocês, o cara e vem outra pessoa e pega o meu conteúdo, isso é errado, direito autoral. Mas tudo bem, repai, dessa vez ele pegou, tal, só que colocou lá, tudo bem, só que os caras agiram de máfia porque tiraram a minha marca d'água, isso é que eu fiquei mais ferrado, isso é errado, quer dizer, tiraram e como se eles fizessem? Não, isso é errado, e é um canal grande, eu não vou falar o nome, claro, mas é um canal grande, um monte de inscritos e um vídeo com mais de 400 mil visualizações, ganhando as custas dos outros, isso é errado, eu não faço isso, o meu canal, vocês nunca vão ver isso, conteúdo original. Agora são 6h35 da manhã, eu tô aqui, tá, tô com sono, mas eu vou fazer o vídeo pra vocês, que eu acho legal aí pra gente fazer uma experiência diferente, tá? Bom, então vamos lá. Como vocês sabem, gente, o meu canal não é específico de uma coisa só, tá? Eu falo de bastante coisa, falo de drone, falo de trem, falo de passeio de bicilinha, de bicicleta, de eletrônica, de bom, enfim, do que de fazer farofa, de um monte de coisa. Vocês sabem aí, quem tá no meu canal sabe que falo de tudo, e uns negócios legais a gente tá aí falando. Hoje, gente, nós vamos fazer uma experiência, uma invenção, uma invenção, tá? Quando eu era pequeno, quando eu tava na quinta, sexta série, a professora falava assim, gente, pra vocês fazerem uma experiência, que não sei o que me dar a cabeça de eu fazer um espalhador de perfume, não sei se é porque os caras peidavam muito na classe, então eu me veio na ideia, falei, poxa vida, os caras incluindo eu também, tá? Aí, eu não sei se eu peguei e falei, eu vou inventar um espalhador de perfume. Tá um negocinho legal, hoje, claro que tem os desodoros, desodoros, desodorizadores, desodorizadores, que eles de tanto em tanto tempo, eles ativam, né? Tem um motorzinho lá que joga a fragrância que você quer, né? O ar, você compra o refio e põe lá. Mas, enfim, vamos fazer um negócio caseiro, um negócio legal pra fazer, usando material simples, garrafa, estiletinho, tesoura, coisa simples, né? Bom, então como que nós vamos fazer isso? Eu vou resumir no que vai consistir. Um motor, uma hélice feita por nós, um motor, claro, que a gente vai ter que pegar de alguma coisa, um carrinho, alguma coisa aí, tá? Eu tenho uns ali, depois eu vou escolher um. Um motor com uma hélice que a gente vai fazer, bocal de garrafa PET. Uma embalagem de sorvete, bom, eu vou mostrando, ó. Uma garrafa, aliás, duas garrafas, um bocal de entrada de ar e outro de saída de ar, tá? Pote de sorvete, ou pode ser o transparente melhor ainda, fica mais interessante ver lá dentro, né? Mas, apesar que não vai ter muita coisa dentro, tudo bem. E seis pregadores de roupa, seis pregadores de roupa, cola quente e mais alguma coisa que vocês vão ver durante o vídeo. Estilete, cuidado com a ponta pra não se cortar, tá? Se você... Melhor... Seria melhor se você pegar um alicatinho de corte, uma faca sem ponta, porque vai ter que fazer um corte no plástico, tá? Se você tiver ferro de solda e também quiser cortar com ferro de solda, pode fazer. Depois limpa bem a ponta dele, porque senão vai ficar aquele cheio de plástico queimado. Um pedacinho de pano velho, né? Pano limpo, meu tá meio sujo, mas tudo bem. É só pra demonstrar aí. E o perfume que você quiser. Tô com esse daqui que já não é dessa fragrância. Esse daqui eu já misturei com água pra render mais. Mas não é. Então, nós vamos pegar e vamos começar a montar o nosso espalhador de perfume. Esse projetinho, nossa, eu fiz quando eu tinha aí, basicamente, acho que quando eu tinha 15, 14 anos, por aí, eu fiz essa invenção, tá? Na escola, com projeto de ciência. Eu adorava fazer experiência e o povo falava, ô Marcelo, inventa aí uma experiência pra mim. Beleza, eu inventava uma bem doida lá e a pessoa, obviamente nunca cobrei nada por isso. Era legal até, né? Ensinar eles tal, ajudar eles a fazerem. E me veio na cabeça de fazer um espalhador de perfume. De vez em quando eu vou tá, gente, vai tá montando umas invenção meio doida aí. Eu esqueci de falar, é uma base, tá, gente? Essa madeira aqui é a única que eu tenho na loja. Ela tá até fora do tamanho. Se você quiser, ó, eu uso pra furar, né? Você pode catar um madeirite bem fininho. Você pode pegar uma base de papelão também. Papelão, ótimo, ó. Pode fazer uma base de papelão meio rígida, tá? Pra ela ficar mais rígida, você cola duas. Você coloca umas gotinhas de cola quente, cola uma em cima da outra. Enfim, uma base qualquer, tá? Pra você fazer aí pro seu projeto de feira de ciências. Um negócio legal que vocês vão gostar. Bom, gente, então explicado, reexplicado, três explicado. Vamos começar com o nosso espalhador de perfume. A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar um gargalo de garrafa pet, tá? Se o vídeo não for subir, tá embaçando. Eu tô com um feedback aqui de um espelho de banheiro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o gargalo. Pode ser nessa linha aqui, nessa marca aqui, tá? Porque tem essa parte do rótulo. Vou cortar aqui, ele certinho. E vou cortar essa outra garrafa. Nossa, você tá vendo que essa daqui, ela sobe e depois ela baixa, ó. Tá vendo? Ela sobe e abaixa, tá? Nós vamos cortar no ponto mais alto dela. Não é bom fazer nessa partinha, porque ela faz assim, né? Ela é meio fechada aqui, ó. Nós vamos cortar basicamente aqui, tá bom? Vamos fazer um negócio, eu vou fazer uma marca, mais ou menos, com uma caneta retroprojetor. Você não precisa ter essa caneta, tá? Só uma marca da onde eu vou cortar, mais ou menos, ó. Tá? Vai ficar tudo torto, claro, gente. Eu tô fazendo meio rápido, pra poder não ficar muito grande o vídeo, certo? Fazer mais ou menos uma marca aí. Aonde que o gargalo vai ser cortado, tá? Essa daqui eu vou fazer também, mas nem precisava, porque ela já tem a marca dela. Ela já tem aonde termina, onde começa, na verdade, o rótulo, de cima pra baixo. Então, marcado. Vamos cortar aqui. Se você pode cortar com a tesoura sem ponta, tá? Toma cuidado aí. Esqueci de pegar a tesoura. Então, vamos lá. Eu vou dar um corte no vídeo pra dar tempo de cortar aqui. É importante guardar essas duas partes da garrafa. Vou deixar aqui no canto. Agora são 6h44 da manhã. No dia 2 de janeiro de 2017. Mais uma vez. Bom dia a você e feliz ano novo. Bom, gente, é importante que eu não falei. Se você tiver, tá? É melhor pra você ter a tampa, tá bom? Você ter a tampinha pra você poder, pra gente poder dar segmento aí, pra gente poder travar o gargalo da garrafa pet na embalagem desse sorvete, tá? Só que tem um porém. Tem um porém aqui que eu não tinha analisado isso. Se a gente usar a tampa, vai ter que fazer um furo nela aqui. Então, é melhor deixar quieto, gente. Esquece que eu falei. Não vamos pôr a tampa, tá? Guarda pra uma ocasião. Juntando elas duas pra fazer uma rodinha. Pra fazer algum carrinho, tá? Quem sabe seja algum experimento futuro. Falo isso, gente, porque realmente você fechando tem até as estrias aqui, ó. Pra dar atrito mais no solo, né? Mas beleza. Então, vamos guardar elas. E vamos à garrafa. Esse anelzinho pode tirar também, tá? Você pode pegar uma chave de fenda. E também a tatuura não apareceu. Então, eu vou pegar uma chave de fenda aqui. Cuidado pra não se machucar. E vou retirar esse lacre aqui. Se quiser deixar, deixa, tá, gente? Eu tô tirando mais por estética. Vai ficar um negócio vermelho na garrafa verde, então... Deixa eu ver. E vermelho na garrafa branca, sabe? Né? No gargalo. Então, eu vou tirar aí. Feito. Agora, nós vamos fazer a seguinte coisa. Então, deixa eu dar uma organizada aqui. Eu sou super organizado. Deixo uma bagunça. Só que se organiza, eu não acho mais nada, né? Aqui estão os dois. Olha que corte mais mal feito, cara. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Bom, gente. Eu tô, como eu falei, tá? Eu tô fazendo meio torto aqui. Depois vocês ajustam certinho aí. Esse aqui tá mais ou menos. Mas tudo bem. Se vocês façam bonitinho aí, tá? Pra ficar bem apresentável lá na feira de ciências. Olha que da hora. Legal. Aqui vai... Um vai sair e o outro vai entrar ao ar. Por que afunilado? Pra dar um pouco de pressão, tá? Virando uma turbininha. Vamos dizer assim. Agora, vamos lá. Eu vou pegar a embalagem de sorvete, gente. Eu vou fazer dois furos nela. Do tamanho desse bocal aqui, ó. Do tamanho desse bocal, tá? Então, é o seguinte. Eu posso fazer um furo aqui em cima. E vou fazer um outro aqui embaixo. Por que não um na direção do outro? Senão o ar vai entrar e vai sair. Então, não vira nada. Então, eu vou fazer um aqui em cima. E outro aqui embaixo, tá? Eu poderia fazer também um aqui. Um aqui em cima. E o outro virando aqui embaixo também, tá? Mas tanto faz, gente. O negócio é que o ar é o mais zigue-zague que ele faça aqui dentro. O outro para entrar no bocal. Isso aí é melhor. Porque ele vai passando pelas tiras. As tiras cheirosas. E em termos de estética, gente. Vai ficar esquisito. Um negócio assim. Aqui, né? Aliás, aqui. Assim, né? E o outro do outro lado aqui. Mas tudo bem. A gente não está nem para a estética. Vamos estar mais assim para o funcionamento. Tá? Nem tudo que tem a coisa bonitinha funciona. Aquela coisa mais zoada é o que, infelizmente, é o que incrivelmente funciona, tá? Eu vou fazer o furo, como eu falei, um aqui no alto e outro virando aqui embaixo, tá? Você pode fazer também de assim, de assim. Mas eu acho que o resultado melhor é porque ele vai circular legal aqui dentro. Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro furo em cima. Aqui, ó. Vou pôr assim aqui. Tá? E vou marcar ele, ó. Assim aqui. E vou riscar tudo aqui em volta, ó. Uns 1 centímetro da tampa, ó. Vou riscar aqui em volta. Aqui, ó. Certo? Risquei. E agora, gente, eu vou cortar aqui em volta. Vou cortar aqui em volta. Seja com uma faquinha. Seja com a ponta do soldador ir derretendo. Porque o soldador não é para isso, tá? Mas ele é muito bom para você fazer isso. Ajuda demais. Só que vai sujar um pouco a ponta. Então, eu não vou fazer com o soldador, não. Eu vou fazer com o estilete. Só que cuidado com isso daqui, gente. Corta feio, tá? Então, você aí pede ajuda do seu pai e da sua mãe para cortar aqui. Ou pega uma tesoura sem ponta. Sei lá. É meio duro esse negócio, tá? Mas aí vocês conversam certinho aí com a sua mãe. Ou você faz assim, ó. Cata a embalagem. Tá vendo como é flexível? Ela é flexível pra caramba, né? Ela é assim. Dobra ela aqui. Pega uma tesoura sem ponta. Tá? A minha tem ponta, mas eu não tenho sem ponta. E você corta aqui, ó. Bem na marca, ó. Olha que legal. Pronto, gente. Esquece o estilete. Não vou nem usar o estilete pra não ficar tão perigoso. Pronto. Fiz dois cortes aqui. Como vocês viram, não dá pra ver direito. Mas, ó. Fiz dois cortes. Agora eu vou recortar aqui. Fechar esse semicírculo. E esse semicírculo aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, ó. Tô cortando. Dá pra ver direito. Eu também tô meio as avesa. Eita. Aí. Não ficou um furo certo, obviamente, né, gente? Claro. Como eu falei, eu tô fazendo aqui mais pra vocês verem. Mas, beleza. Tá? O furo poderia ser um pouquinho mais pra lá. Mas ele ia ficar meio na curva aqui. Talvez poderia complicar. Então, mas eu fiz um aqui. Certo? Ele tá aqui, ó. Agora eu vou fazer outro aqui, ó. Então, um tá aqui. Certo? Ele tá aqui. Eu vou virar, vou virar, virar. O outro eu vou fazer. Ele tá aqui, ó. O outro eu vou fazer aqui embaixo, tá? Pro ar poder, vamos dizer, entrar por aqui. Circular tudo aqui dentro. E sair aqui. Então, eu vou colocar de novo aqui, tá? O bocalzinho da garrafa. E vou marcar com a caneta, tá? Aí, marquei aqui também, ó. Tá? E aqui pra dobrar, pra começar, eu acho que dá. Forçando, dá. É bom que isso aqui é bem... É... Flexível, né? Só que aqui vai dar um pouco mais de trabalho pra começar. Aí eu consegui. Tem problema que dei forma. Dei problema, não. Aí eu vou catar tesoura aí. Começar... Aí, ó. Fulou. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Começar a cortar aqui, ó. Agora vocês estão vendo o meu feedback ali. O celular demora um ano pra focar. Aí. Vamos recortando. Passei muito ali. É que eu tô fazendo olhando pelo celular, gente. Fica meio difícil, mas tudo bem. Vocês estão compreendendo aí. Beleza. Eita. Pronto, gente. Agora sim. Um furo aqui e o outro ali em cima. Certo? Aqui temos a nossa embalagem de sorvete com o furo e aqui com outro furo. Então, eu vou escolher qualquer um dos bocals aqui. Qualquer um dos dois bocals. Pra colocar na entrada. Então, eu vou colocar aqui. Olha que legal. Ficou encaixado certinho. Claro que ele não vai entrar rosqueado. Se colocasse a tampa ali dentro, gente, ficaria bom. Ele ia travar. Tipo assim, ó. Deixa eu pegar a tampa aqui. Por exemplo, ele ia travar. Com aquele anel vermelho que tava, ficaria mais travado. Só que, gente, ia ter que furar a tampa. Isso daqui pra furar a tampa é meio complicado. Porque, às vezes, você não vai ter furadeira. E não precisa também. Pode deixar assim que é até melhor, dá menos trabalho. Um bocal eu vou pôr aqui. E o outro bocal eu vou pôr aqui. Eita, que cortinho bonito. Tirar um detalhe aqui. Ah, não. Isso aqui foi corte errado. Deixa assim. Vou pôr outro aqui. Aí, ó. Olha só como ficou. O nosso espalhador de perfume. Como eu falei, ó. O ar vai entrar por aqui. Vai circular aqui dentro e vai sair por ali. Agora, gente, nós vamos pegar a pistola de cola quente. Por aqui. Pistola de cola quente, gente. Vale uma ressalva aí, ó. Eu tive aquelas pretas, né? Aquelas pretas normais lá. Que é muito utilizada. E umas quatro já estourou na minha cara. Se ela fica muito tempo ligada. Cuidado. Nunca, nunca. Se você estiver usando e ela estiver pingando ali. Nunca você inventa de puxar a cola pra trás. Porque a hora que você puxa, supera aqui essa resistência e pode estourar. Então, se estiver pingando, você tira da tomada simplesmente aqui e já era. Você só puxa da tomada, claro, pelo plugue e já era. Tá bom? Bom, gente. Enquanto a cola quente esquenta. A gente passar a cola quente aqui em volta. E lacrar aqui. Vamos dar agora um pouco mais de atenção nesse gargalo aqui. Tá? Enquanto a cola quente esquenta ali. Aqui, gente, é o seguinte. Você vai pegar o que tiver mais redondo possível. Tá? Esse daqui você viu que já está no formato meio feião. Então, esse daqui não vai dar pra ser a entrada de ar. Então, nós vamos pegar esse daqui pra ser a entrada de ar. Esse daqui tá redondinho. Tá vendo? Esse daqui tá tudo assim, gente. Porque eu cortei e eu dei uma amassada. Então, se você amassa a garrafa assim, ó. Tá vendo? Você deforma ela. Aí você tem que ficar ajustando e tal. Mas, enfim. Eu vou usar esse como entrada. Os dois. Afinal, os dois são iguais. Os dois são a mesma coisa aí. Tá. Nós vamos fazer o quê? Agora, gente. Nós vamos colocar o motor. O motorzinho. Aqui dentro. Com uma hélice. A hélice nós vamos fabricar ela aí. E nós vamos prender esse motor pra ele ficar parado no centro. Nós vamos ver se a gente coloca alguma coisa de plástico. Pode ser espetinho de churrasco. Aquele pauzinho, né? O espeto mesmo. Ou até tubo de caneta gasto. Pode ser também. O tubo de caneta gasto é ótimo também. Só que você vai ter que serrar ele um pouquinho. Tá? O que você tiver meio rígido aqui, gente. Pra colocar, pra segurar o motor. Bom. Vamos fazer isso daqui agora. Nós vamos fazer o suporte do motor. Mas antes de fazer o suporte. Vamos ver o motor. Agora, gente. É o seguinte. Eu vou ver nas minhas tranqueiras aqui. Que motor a gente pode usar. Olha. Eu tenho um monte de motor aqui. Deixa eu ligar a luz. Gente. Eu tenho motor aqui de quando eu tinha. Acho que 10 anos. Tá? Eu era bem pequeno. Motor de impressora. Sucata, gente. Tem uma sucata. Tem muita coisa legal. Esse motor aqui é da hora pra fazer, ó. Esse motor aqui é bom pra fazer, ó. Só que tem que ver também, gente. Pra não consumir muita energia, tá? Senão você vai precisar de uma... De uma outra fonte de energia um pouco mais forte. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Eu tenho uma caixa aqui que só tem motor. Eu não sei onde essa caixa foi parar. Bom. Tem um motorzinho que eu monto. Desde quando eu mexo com essas experiências. Essas coisas eu tenho. Olha o tamanho desse. Esse é grande, hein. Esse daqui é de carro de impressora, ó. Se vocês acharem uma impressora velha, gente. Tem um monte de peças. Opa. Achei um motor convencional aqui, ó. Aê. Esse que eu queria. Motorzinho de carrinho. Esse que eu queria. Legal. Bom, gente. Conseguimos o motor. Os fios já estão soldados nele ali. Então, é o seguinte. Esse é o motorzinho, gente. Que normalmente é 3 ou 6 volts nele, tá? Nem lembro do que eu tirei isso daqui. Ele sei que ele está funcionando. Então, vamos usar ele aqui para a nossa experiência. Aê. Achei aqui uma pilhona. Pilha tamanho A. Tá? Tem a A, né. A A. A A. Que é aquela que vai... Aquela menor. E a A A A que é a pilha palito. E tem a pilha média que eu não sei na descrição dela. Beleza, gente. Agora vamos lá. Eu vou ligar o motor para testar, ó. Aê. Esse funciona, ó. Esse motor está ligado uma pilha. 1,5 volts, gente. E ele está girando assim. Legal, ó. Então, não precisa muito mais que isso não, gente. Não precisa muito mais que isso não. Senão o negócio vai ficar muito barulhento, ó. O motorzinho está belezinha, ó. Funcionando certinho. Então, isso foi para testar o motor. Então, tá bom. Sabendo que ele funciona, para colocar ele aqui. Que ele vai ficar aqui no meio, basicamente, assim, né. Ou assim, tanto faz, né. Fica assim. Aqui no meio. Ele vai ficar mais ou menos assim aqui, ó. No meio, ó. Tá? O mais no meio possível. Agora, vamos... Opa, a cola quente já está esquentando. Então, vamos lá. A cola quente já está pingando. Então, eu vou, como eu falei, eu vou usar esse para entrada. Então, eu vou colocar esse como saída, tá. Poderia fazer entrada embaixo também, gente. Eu vou, o ar entrar aqui, sair por aqui. Aqui por cima. Sair por aqui por cima. Ou entrar por aqui. Bom, enfim. Isso daí não... Tanto tem, tanto tá vendo. Se fosse ar quente, o ar quente tende a subir. Alguma experiência que você fizer com ar quente, você tem que jogar embaixo. Porque o ar quente sobe e sai em cima. Ele automaticamente sobe. Por isso que o balão de ar quente sobe, tá. Então, eu vou colocar aqui a saída. E vou colocar um pouco de cola quente. Aqui, ó. Nessa parte aqui dele. Vou colocar tudo aqui em volta. E bem rapidinho eu coloco aqui, ó. Aí, ó. Ficou legal, ó. Deixa eu mostrar aqui perto. Olha lá a cola até transbordando ali. Beleza. Aí, ó. Agora vai ficar legal. Então, ó lá. Travou. Ficou o bocal pra fora. Ficou meio torto, gente. Mas não tem problema não. Tá? Ele tá torto por causa do plástico. Tá meio torto. Dá pra ver. Então, eu vou deixar esse aqui pra secar ali no canto. E vou desligar a cola quente. Que eu não vou usar ela agora. Opa! Puxa pelo plug. O plug não puxa pelo cabo. Tá? Vou tirar a cola quente aqui. Vou ficar gastando energia à toa. Não precisa, né? Agora vamos confeccionar a nossa hélice. Tá? Uma hélice simples, gente. Não vai ser nada super aerodinâmico. Ó, nada a ver. Nós vamos fazer a hélice do próprio, da própria garrafa. Tá? Você pode usar outras coisas. Eu lembro que quando eu fiz, há muitos anos atrás, eu usei tampa de margarina. Tampa de margarina. Não pode usar a tampa do coiso de sorvete? Não. Porque isso aqui nós vamos usar. Tá? Então, deixa ali. Agora a hélice, gente. Nós vamos... Eu vou ver se eu uso... Vai ter... É um material que eu tenho à mão aqui. Eu não tenho tampa. Bom, se você tiver uma embalagem de sorvete aí... Ó, que legal. O motorzinho quebrou um fio. Agora que eu vi aqui um fio amarelo caído. Mas depois é só a gente colocar um aqui dentro dessa argolinha e fechar. Tá? Não tem problema. Vou cortar aqui. Isso aqui eu não vou usar. Eu acho que vai ficar muito molendo, hein? Vai ficar muito mole. Vou tentar virar ao contrário pra tirar essa força... Esse formato dela de fábrica. É, gente. Vai ficar meio molenga, mas... Mas, 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 mas... Sei lá. Vamos lá. Bom. A hélice é o seguinte. Ela vai girar aqui dentro. Dentro desse bocal branco. Eu escolhi esse pra ser a entrada de ar. Então... Você tá vendo que aqui em cima... Sobrou um pouquinho de espaço. E aqui embaixo também. Então, assim tá bom. Quanto menos espaço sobrar nos cantos, melhor é. Só que também se ficar muito perto... E a gente não centrar direito o motor, a hélice pode ficar raspando. Então, vamos fazer com essa margem que tá ótimo. Desse tamanho aqui tá bom. Esse tamanho então aqui da hélice vai tá legal, tá? Então, eu vou desenhar a hélice aqui, mais ou menos. Esqueci a tampa da caneta aberta. Não sei se já ferrou. Bom, gente. Então, eu vou achar o meio aqui. Tá o meio da... E marcar. Então, aqui a gente tem... Tá meio cortado, meio errado aqui. Deixa eu alinhar isso daqui, vai, gente. Espera aqui, né? Isso. Eu vou cortar aqui retinho. Colocar no zero. Eu vou ver quanto deu. Deu 8,2. Então, dá 4,1 metade. Então, eu vou marcar 4,1. O meio é aqui, ó. Pronto. Marquei o meio, ó. Bolinha vermelha. Não sei se vai dar pra ver, né? Aí, dá pra ver ali, ó. Uma vez marcado o meio aqui do plástico, ó. Marquei o meio ali. Agora, eu vou marcar aqui 2 centímetros. E vou marcar desse lado 2 centímetros também, ó. Aqui também vou marcar 2 centímetros. Vou marcar aqui e aqui. A partir do meio. Então, vamos fazer o seguinte. Pra... O furo tá aqui. Deixa eu fazer um furinho. Vou pegar o negócio meio pontiagudo. Pede ajuda aí pro pai ou pra mãe, tá? Por no meio. Pronto. Fiz um furinho. Pra saber que é o meio. O furinho, não sei se dá pra ver, mas tá feito ali, ó. Tá? Ó. Agora, eu vou fazer. Eu vou passar. Eu vou catar a régua. Eu vou fazer um risco. Na vertical. Assim. Certo? Pra saber onde é o meio. E desse risco, eu vou... Vamos colocar a hélice como tamanho de 2 centímetros. Então, eu vou pôr ela aqui em 1 centímetro. Vou marcar aqui em cima e vou marcar aqui embaixo, tá? Vou fazer assim. Eu não sei se vai pegar aí, mas... Depois eu mostro pra vocês, ó. Ponho 1 centímetro aqui. Marco aqui e marco aqui. E depois viro. Ponho 1 centímetro aqui. Marco aqui e marco aqui. Agora ficou como? Ficou assim, ó. Daqui aqui tem 1 centímetro e daqui aqui tem 1 centímetro. Daqui aqui tem 1 centímetro e daqui aqui tem 1 centímetro, tá? Essas marcações não tem nada a ver não, gente. Que é a do papel. Agora eu vou unir esse ponto com esse outro em X, ó. Esse daqui com esse e esse com esse. Através de uma régua. Só que antes aqui no meio, antes aqui no meio, eu vou pegar alguma coisinha redonda. Pequena. Pode ser a tampa da caneta mesmo, ó. A ponta da caneta eu vou pôr aqui no meio, mais ou menos no meio, né? E vou contornar. Pronto. Aí, ó. Agora sim, ó. Tá vendo? Agora sim eu vou unir esse ponto com esse e esse ponto com esse. Gente, existe um monte de maneira de fazer hélice, tá? Essa é uma que tá vindo na cabeça agora. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem aí, tá? Isso não tem regra, não. Coloco ali e ali e passo a régua aqui. Viro aqui e ponto com ponto, passando pelo meio e passo a régua ali. Pronto, gente. Beleza. Pronto, gente. Aqui tá o nosso projeto de hélice. Agora eu vou cortar ele. Eu vou cortar ela aqui, aliás, a hélice. Colocar assim no branco que fica melhor pra ver, né? Eu vou recortar pelas linhas de fora, tá? Aqui, ó. Cortar aqui, cortar a bolinha. Repito, gente. Quem quiser, quem tiver tampa de margarina, manteiga aí, melhor ainda. Que é mais rígido que esse plástico de garrafa pet, tá? Cortei de um lado, ó. E vou agora cortar do outro. Tesoura sem ponta. Que eu não tenho uma sem ponta aqui. Cuidado, não inventa de fazer isso no estilete, gente. Que é extremamente perigoso, tá? Aí. Pronto, gente. Aí, ó. Essa é a nossa hélice. Vou colocar aqui no papel pra dar pra ver, ó. Eu vou pegar a régua. Eu vou colocar a régua aqui no meio. Na linha do meio aqui. Certo aqui. E eu vou dobrar, uma vez estando no meio, eu vou dobrar essa parte aqui pra cá, tá? Pra frente. Então, eu vou dobrar ela aqui. Aqui assim, ó. Ponta com ponta. Ó. Aqui assim, ó. Ela ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ela ficou assim. Virando a hélice, você... Vou fazer a mesma coisa. Só que aqui... Vou pôr a régua aqui. Ó. Opa. Não saiu. Vou dobrar aqui também. Aqui, ó. Certo? Ponta com ponta aqui. Aí. Beleza. Nossa hélice está aqui, ó. Tá, ó. Eu vou mexer com a chave, ó. Tá aqui. Então, ó. Recapitulando. Esse lado. Esse lado. Dobrado pra cima. E esse lado virando dobrado pra cima. Por quê? Porque a hora que ela girar pra cá, o vento vai bater aqui e vai empurrar. Vai bater aqui e vai jogar pra frente. Ela não pode ficar, gente, em 90 graus. Tem que ficar meio aberta assim, tá? Se ela ficar em 90 graus assim, ó. Não vai ventilar nada, não, ó. Então, ela tem que ficar meio aberta assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá? Aí. Assim é o ideal, ó. Pronto. Aí, opa. Saiu. Aí. Legal, ó. Tá? Pronto, gente. Feito isso, é o que nós vamos fazer? Agora nós vamos encaixar o eixo aqui. O eixo do motor aqui no meio, tá? Vamos ter que abrir mais esse furo e encaixar aqui. Vamos dar uma conferida pra ver se ele tá entrando no bocal. Aí, ó. A tela não pode bater em nenhuma das partes do bocal. Ela tá girando aqui. Legal. Tá girando livre, ó. Não podia tá relando em lugar nenhum. É isso aí. Poderia até ser um pouquinho maior. Só que pra centrar depois ia dar mais trabalho. Então, agora eu vou aumentar o furo aqui do meio. Coisa ponte aguda, né? É bom, gente, que entre bem duro aqui no motor, ó. Que entre bem duro, tá? Como que eu vou pôr no motor? Eu vou pôr a hélice de assim? Ou vou pôr de assim? De que jeito que eu vou pôr? Tava assim, né, ó. Ela tava assim, a parte dobrada aqui, né? Vamos pôr o motor por baixo dela. Então, eu vou pegar ela, fazer assim. Segurar aqui, ó. Essa parte de baixo dela, ó. Colocando de novo lá. Vocês tão vendo que tá ali, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui, colocar assim. E vou encaixar o eixo do motor aqui. Aí, agora sim, ó. Pronto, entrou nossa hélice aqui. Opa, saiu de novo. Aí, ó. Pronto, gente. Agora sim, ó. Nossa hélice tá colocada no eixo do motor, tá? Então, agora, é o seguinte. Uma vez ela tá colocada aqui. Ela vai ter que girar pra cá. Vai ter que girar pra cá, ó. Nesse sentido aqui, ó. Vai ter que girar pra cá, porque ela vai girar. Ela girando pra cá, vai pegar o vento aqui e vai jogar pra frente. Então, ela vai ter que ser colocada assim no bocal, ó. Desse jeito. Pro vento ir pra lá, lá pra dentro. Tá? Então, beleza. Agora, o motor, ele tá patinando. O eixo do motor tá patinando aqui. Então, eu vou pôr cola quente aqui no meio pra travar o motor na hélice. Pra travar os dois juntos aqui. Então, vamos lá. Vou esperar esquentar. Já a gente volta com o vídeo. Bom, gente. Enquanto esquenta a cola quente, vamos dar uma ligadinha pra ver se o motor, pelo menos, tá fazendo algum vento. Vamos ver? Então, vamos lá. Eu coloquei esse pouquinho de linha aqui, né? Qualquer soprão, ele já se mexe. Então, vamos colocar aqui pra ver se tá ventilando. Vamos lá. Legal. Olha lá. Tá fazendo um ventinho, ó. Não precisa ser muito, gente. Como o vento vai ser canalizado pro bocal, então ele vai ficar bem concentrado ali e vai dar certo, tá? Então, ó. Ó. Legal. E ele tá girando nesse sentido que eu falei, gente, ó. Olha lá. Tá girando pra cá, tá? De frente no sentido anti-horário. Ou seja, contrário às ponteiras do relógio. Anti-horário. Tá? Ele tá girando no sentido anti-horário. Então, ó. Se vocês olharem, ó. Olha lá. Tá? E é assim mesmo que tem que girar. Porque a hélice tá tortinha pra lá. Então, ele tem que pegar o ar daqui e jogar pra frente. Certo? Então, a gente já sabe que a nossa hélice funciona. Pode ser uma gotinha do Super Bonder aqui? Gente, eu não recomendo. Porque se o Super Bonder escorre e vai no eixo ali na bucha do motor, você perde o motor. Já era. Aí você perdeu o motor, tá? Então, é melhor a cola quente mesmo. Se tiver que tirar uma hora, tira. E qualquer coisa errada pode perder até o motor. Então, vamos lá. E vamos colocar um pouquinho de cola quente aqui no eixo. Só em cima, tá, gente? Só nessa parte aqui. Aqui embaixo a gente não vai por nada não, ó. Gente, não pode a cola quente estar muito quente porque a garrafa PET é muito sensível à temperatura. Tá vendo como ficou assim? Envergou. Acabou derretendo um pouquinho o plástico e ele envergou um pouco. Então, eu vou colocar assim, ó. Pra ficar o mais reto possível. Então, você não deixa ela muito quente. Por isso que eu falo. O ideal era que fosse uma tampa de margarina. Só que eu não tenho tampa de margarina ou de manteiga. Então, vai ser isso mesmo. Pode ser até aquela chapa. Sabe a chapa lá que tira do... Quando você faz exame lá, chapa de radiografia. Aquilo lá é ótimo também. Porque é um plástico mais duro. Dependendo. Tem umas que é mais duras, né? Outras não. Aí, ó. Esperar secar. Já quebrou outro fio verde também, ó. Mas depois a gente vai catar um e colocar aqui. Aí você fala, ah, mas onde eu vou arrumar fio? Gente, é só vocês irem em qualquer local que mexe com informática. E perguntar se eles têm uma fonte velha lá. O fio da fonte pra te dar. Olha o tanto de fio, gente. Que vem quando uma fonte de alimentação queima. Isso dá pra fazer muita experiência. Eu tenho uma caixa cheia aí de fio. De todas as fontes que eu vou jogar fora. Eu guardo tudo. Por quê? Porque é útil isso daí. Pra gente fazer experiência. Fazer um monte de coisa. Então, você... Fio, gente. Não precisa de comprar. Você não tem uma fonte queimada pra me dar. Não precisa de ser a fonte, propriamente dito. Porque às vezes eles podem falar, ah, o cara vai socar na tomada e vai se matar. Não, não precisa. Pode ser a... Só o fio. Você fala assim, você não pode cortar só o fio e me dá que eu tô fazendo experiência. Beleza. Olha isso quanto fio tem aqui. Eu vou pegar dois. Pronto. Olha só o tamanho do fio que a gente tem aí. Enquanto a cola seca aqui, que acho que já até secou. Olha lá, já até secou, ó. Enquanto seca melhor ali, eu vou desencapar esse fio. Um lado eu já desencapei, na verdade. Vou desencapar o outro. Pronto. Beleza. A cola já secou. Beleza. Agora, gente, é... Eu polarizei o fio como vermelho sendo positivo, tá? Mas eu não vou colocar como regra geral isso. Por quê? Porque eu não sei o lado que ele vai girar. Tá? Então, eu poderia ter colocado dois fios pretos, o que seja, tá? Então, eu vou colocar dentro do anelzinho do motor aqui, esse fio. Aqui. E vou dobrar aqui, ó. Coloquei aqui dentro. Cuidado pra não quebrar esse terminal, gente. Olha como é fininho. Não sei se vai dar pra ver ali, mas ele é muito fino ali, ó. A perninha do motor é muito fina. O contatinho que vai... Olha só, bem fininho aqui, ó. Não vai dar pra ver direito devido ao foco. Só que olha como é fininho ali, ó. Aquele, esse talinho. Ele quebra fácil, viu? Então, uma ideia... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar dois fios pretos, gente. Eu não vou pegar vermelho e preto, não. Porque vai dar a impressão de ele estar polarizado. Pronto. Peguei outro fio preto aqui. Quem tiver soldador e quiser soldar no motor, pode soldar, gente. Não tem problema, tá? É que muita gente não tem, então eu não vou usar nada muito complicado aqui, não. Vou pôr o outro fio preto aqui dentro do outro buraquinho. Ah, mas o meu não tem buraquinho. Então, você pode amarrar assim aqui no contato e dobrar também, ó. Tá? Como o meu já tá com os buraquinhos, então eu vou passar dentro dos buraquinhos aqui. Pronto. Passei aqui. Não vou apertar muito pra não quebrar aquele talinho que eu falei. Aí, gente, pra dar maior resistência, vou passar uma fita adesiva aqui. Pode ser fita isolante. Vou passar uma fita isolante aqui. Passar bem apertado, tá? Ó, no motor, nos fios do motor. Ó. Ah, mas vai relar na hélice. Calma, gente. Vai voltar o fio pra cá, ó. Então, eu fui com ele por baixo e voltei por cima, tá? Pra quê? Pra não ficar mexendo o fio aqui e quebrar. Então, eu pego aqui... E volto aqui, ó. Passo ele por baixo e por cima, tá? Pronto, gente. Agora ficou beleza. Agora o fio não quebra, ó. Tá vendo? Ficou certinho. É importante lembrar que aqui vai ser colado cola quente em volta do motor. Tá? Então, a fita tem que ficar bem travada, bem encostada aqui. Se ela ficar meio frouxa, o motor vai começar a vibrar lá dentro e aí ele vai bater em volta do gargalo aqui. Não vai ventilar legal, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos atrás de algum material rígido que seque ele... Porque agora sim o motor vai aqui, ó. Ele vai assim aqui. Ele pode ir assim também? Pode, gente. Mas é bem mais complicado, né? Porque o fio vai ficar passando, tem que fazer um furo aqui. Então, eu vou fazer mais fácil. O motor vai ficar assim aqui. Agora nós temos que achar alguma coisa, algum canudinho que ele vai aqui e aqui, ó. Pode ser até canudinho, mas canudinho acho que ele vai derreter com a cola quente. Então, nós vamos achar alguma coisa rígida pra pôr três. Um aqui e aqui, um aqui e um daqui e aqui. Fazendo tipo de um sinal assim aqui, ó. Aqui o motor vai estar aqui no meio, né? Imagina lá que o gargalo é o motor. Vai ter uma perna daqui e aqui, uma perna daqui e aqui e uma perna daqui e aqui. Na borda, tá? Da borda pro centro. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que nós vamos achar aqui. Bom, gente. É isso aí. Uma pausa pra dar uma descarregada nos vídeos, né? Que já tava lotando o cartão do celular aqui. Então, vamos continuar. Gente, agora nós vamos precisar de dois negocinhos, que é de dois, duas abraçadeiras plásticas e três clips. Três clips. Do mais grosso que tiver, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte agora com o clips, ó. Nós vamos levantar essa parte aqui, ó. Levantar aqui, certo? E esticar essa outra aqui, ó. E depois ajeitar com o alicate, tá? Se não tiver alicate, pode fazer na mão mesmo, né? Assim vai ficar, ó. Com os três. Já dobrei os três, né? Cortei um pouquinho pra não ficar muito grande. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o motor e eu vou dispor eles aqui de tentar prender eles assim, mas num formato, aliás, assim, né? Mas num formato triangular. Como triangular? Assim, ó. Vou colocar um aqui. Vou colocar um aqui. E vou colocar o outro aqui, assim, ó. Prender ele assim, ó, tá? Como que eu vou prender ele agora, né? Sendo que fica meio desajeitado. Bom, aqui é o seguinte. Eu peguei duas abraçadeiras plásticas. Que essa aqui, elas vão ajudar demais. Então, eu dispus eles mais ou menos no formato triangular, tá? E eu vou dar uma lacrada neles primeiro. Vou dar uma pré-apertada aqui pra dar uma... Depois eu vou dar uma regulada. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Passei aqui em volta deles. Aqui, vou passar aqui dentro. Aí, ó. Dei aqui e tal. Agora eu vou dar uma apertadinha. Pronto. Apertei. Aí, ó. Agora já ficou mais travadinho, ó. Ficou melhor um pouco, tá vendo, ó. Só que ele ainda tá meio frouxo. Aí, é o seguinte. A hélice não pode relar na ponta dos clipes, ó. Por exemplo, se ele tiver muito pra frente aqui, esse não tá, tá? Vamos pegar esse. Se tiver muito pra frente assim, ó. Vai pegar. Não pode. Então, você tem que abaixar ela. E deixar eles assim, ó. No formato mais triangular possível. Aí, você pode até dar uma entortadinha aqui, ó. Você pode até andar com eles pra lá e pra cá, tá vendo? Você vê que eles deslizam ainda, ó. Porque eu não lacrei. Eu não puxei totalmente ainda. Certo? Agora, é o seguinte. Mais ou menos no formato triangular. Vou colocar aqui, ó. Tá mais ou menos triangular. Né? Não precisa ficar exato, tá, gente? Porque exato, exato também não vai ficar. Então, a hora que você vê que tiver mais ou menos triangular, você lacra. Aí, você aperta mais. E corta o excesso aqui, ó. Cuidado pra não cortar a hélice, hein, gente? Beleza. Aí, você pega outra abraçadeira plástica. E faz a mesma coisa. Pra ficar bem forte mesmo aqui, tá? Porque o motor vai dar uma vibradinha conforme ventila. Ó. Aqui. Ó. Não tá relando, ó. Tô olhando aqui. Então, eu vou dar mais uma lacrada. Beleza. E vou tirar o excesso. Certo? Aí, gente. Beleza. Tá? Então, ele tá no formato mais ou menos triangular. Você ainda consegue dar uma entortada. Porque tá pra não ficar indo pra lá e pra cá. Senão, quebra aqui. Não tem problema que rela aqui, tá, gente? Desde que a embalagem seja de plástico. Gente, falando em embalagem. Deixando um pouco o motor de lado. Lembra que a minha... A... A... No caso, a embalagem que tava aqui, ela tava assim. Ela era essa embalagem aqui, né? Eu cortei ela, tá? Porque eu fiz um pré-teste. Eu coloquei o motor aqui dentro, né? Segurando, quando eu tava com o gargalo. E eu vi que o vento não tava saindo por aqui. Ele tava batendo aqui e voltando. Por que isso? Porque o afunilamento dele é muito brusco. Se fosse assim, o vento ia, ia, ia e saía certinho. Só que ele é muito brusco. Então, o vento tava batendo aqui e voltando. Então, eu cortei. Cortei aqui um pouco. Tá? Deixando... É... Eu cortei deixando assim, ó. E deixando esse tanto, de maneira que a hélice... A hélice não pode ficar assim, tipo aqui, ó. Ela não pode ficar passando aqui, ó. Eu cortei um pouco. É... De maneira que ele... É... Que a hélice ficasse pra dentro, né? Do tubo aqui. Só pra ela ficar pra dentro do tubo, tá? Você tem que cortar ele. Porque aí sim, depois que eu cortei, eu acho que o ar agora vai ser direcionado mais pra cá. Aquele que eu fiz, que eu falei quando eu era pequeno. Eu catei embalagem de manteiga. Cortei uma fita. E dobrei. Fui fazendo um cone com ela. Deu um trabalho da pega, mas... Então, agora é o seguinte. Eu cortei aqui. Voltando ao motor, né? Ficou forte, ó. Ficou forte. Gente, dando uma pausa aí na construção. Me veio na cabeça agora um tipo de hélice mais fácil de fazer. Vamos testar pra ver se ela é melhor? Seguinte. Eu peguei, né? Um outro pedaço do que tava aqui, normal, né? Um outro pedaço aqui. Cortei certinho na ponta. E eu vou agora ver o meio dele. Então, deixa eu só achar que nem a gente fez no outro, ó. Esse daqui eu cortei e deu 7,7. Então, 77... 77 dividido por 2 vai dar 3,8. Mais ou menos, né? Então, vamos lá. 3,8 eu vou fazer o furo. Então, 3... 3,5... 6, 7, 8. Mais ou menos aqui, assim, ó. Mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer o furo no meio aqui. Né? Aqui, ó. Fiz o furo no meio. Olha só que hélice fácil. Que é o que me vem na cabeça, gente. Loucura. Corta aqui. E corta aqui. Então, vamos lá. Não tudo, hein? Só um pouco. Pronto. Tá aqui, né? Dobro esse pra cá. Viro. E dobro esse pra lá. Pronto. Não vai ficar inclinado assim. Claro. Aí você volta um pouco, ó. Esse tem que ficar reto, gente. Esse tem que ficar reto. Se ele ficar assim, tá errado, ó. Tem que ficar reto. E esse levemente curvado. Pra quê? Pra na hora que ele girar, ele pegar o vento de assim e jogar pra frente. De assim e jogar pra frente, né? E esse aqui também, ó. Ele não tá. Aí eu vou... Ó. Esse aqui também. Olha lá. Tá aqui, ó. Assim. Pronto. Olha lá. Os dois mais ou menos no mesmo ângulo. Um pouco menos assim. Aí, gente. Já era, ó. Agora avaliem vocês mesmo qual que vai fazer mais vento. Vamos ver. Eu não sei, tá? Eu sei. Eu tô vivendo a cabeça agora esse jeito. Então, por isso que eu tô... A gente tá fazendo uma pausa pra ter o melhor desempenho. Então, vamos lá. Primeiro que a gente fez, né? Deixa eu colocar ele aqui na pilha. Mesma pilha. Não. Tem que inverter. Vê lá o jeito que ele vai mexer o barbante. Certo? Beleza. Ah, Marcelo. Mas você já colou. Só, gente. Que o da hora é que ele vira o encaixe, ó. Você pode tirar até, ó. Quer ver, ó. Você pega aqui, ó. E puxa meio duro. Aí. Ele sai, ó. E ele vira o encaixe, ó. Tá vendo? Ele vai funcionar. Depois você pode dar uma reforçada com cola quente. Não tem problema. É só pra teste, gente. Então, a gente tá como fazendo mais um teste meio assim aí, tá? Tá vendo esse bico dele, ó? Aqui, ó. Não precisa de ter essa parte. Então, você pode até acabar cortando assim aqui, ó. Na diagonal, ó. Aqui. E esse daqui também, ó. Aí, ó. Os dois lá tem que ficar mais ou menos igual. E você pode até dar uma cortada assim aqui no canto. Cortada assim aqui no canto. Olha que doideira. Será que funciona? Vamos ver. Deixa eu aumentar mais o furo do meio. É, gente. A hélice fica pela criatividade de vocês, tá? Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Do jeito que vocês quiserem, vocês façam a hélice aí, tá? Quem já fez? Ah, eu sei fazer uma de outro jeito que funciona melhor. Beleza. Pode fazer do jeito que você quiser. Eu me vejo na cabeça essa, ó. Aí, ó. Tá aqui. Tá meio torta. Vou arrumar ela. E vamos ver o que que dá. Um lado tem que ver. Esse lado tem que ficar reto. E curvado aquele ali, ó. Que nem tal. Então, vamos botar pra funcionar pra ver? Agora, essa tem que girar no sentido horário. Por quê? Porque ela vai pegar o vento de assim e jogar pra cá. Ela vai pegar lá. Tá vendo? Ela ficou assim, ó. Ela vai pegar o vento daqui e jogar pra frente. Então, tem que girar nesse sentido. Horário. Tá? Igual aos ponteiros do relógio. Então, deixa eu catar a pilha. E vamos ver o que que dá. Não, tá errado. Aqui tá no anti-horário. Inverto os polos da pilha. Não sei. Vamos ver lá, Alina. Ó, ele tá relando aqui, ó. Aí, ele está relando aqui. Então, eu vou puxar ela um pouquinho mais pra cá. Vamos lá de novo. Ah, ela tá descendo, ó. Eu vou ter que pôr uma gotinha de cola quente aqui. Não tem problema, gente. É pra testar. Tudo pelo bem da ciência. Olha só que legal. Colocar a gotinha de cola quente aqui. Só pra poder testar a nossa hélice. Pronto. Não sei se essa vai ficar permanente, mas tudo bem. Só pra testar, tá, gente? Como a outra já tá medida ali, eu vou colocar a outra. Mas isso é só um tirateima, tá? A hora que eu colei, percebe que essa parte levantou. Não era pra te levantar. Então, você tem que forçar ela pra cá, ó. Você tem que forçar ela pra cá, pra baixo, ó. Essa base, hein, tem que ficar reta. Essa parte aqui. Não essa daqui. Não essa inclinada, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui tem que ficar reta. Essa daqui tem que ficar meia de lado mesmo assim, ó. Tá? Então, vamos lá. Aí, ó. Tá mais ou menos. Vamos lá. Vamos ligar ela e ver o vento que ela faz. Invertir. Aí, ó. Ela tá tão forte que ela tá até... A hora que ela gira, ela baixa, ó. Ela entorta pra baixo, ó. Vamos ver se ela faz mais vento que a outra. Olha lá, ó. É, gente. Faz bem mais vento que a outra. Legal, né? Ó, interessante, ó. Tá vendo, ó? Então, essa daqui, gente. Esse formato de hélice é mais eficiente. Se vocês forem fazer, então. Quem já fez aí, me desculpa, mas... Se você já fez. Faça desse jeito, tá? Eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou deixar essa hélice ao invés da outra. Obviamente, porque aqui... Essa parte aqui, o que capta é o vento, ela é reta. Do começo ao fim. Né? A primeira que a gente fez, ó. Ela não é reta. Ela vai baixando. Então, o fato dela ir baixando, toda essa parte tá perdendo de soprar vento. Tá? Então, é melhor fazer nesse formato aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar e eu vou usar... Eu vou deixar essa de lado, né? Que a gente fez primeiro. E vou usar essa mesmo que tá aqui, ó. Vou usar essa mesmo que tá... É... Que a gente fez agora por último, tá? Então, vamos lá. Continuando. Agora é o seguinte. Aqui tá a parte que a gente cortou lá do gargalo que eu expliquei pra vocês, né? Eu vou colar ela aqui assim, ó. Eu vou colar ela assim, ó. Eu vou ter que colar ela aqui. Eu cortei muito curto. Isso daqui eu vou ter que... Eu não devia ter cortado antes, né? Eu devia ter cortado depois. Gente, eu tenho que colar de um jeito que a hélice não bate nem... Aqui, ó. Olhando de frente, ó. A hélice não pode bater nem aqui embaixo e nem aqui em cima. Então, eu vou ter que colar no meio. Dá um jeito de colar isso no meio. De maneira que ela não bata em lugar nenhum. Tá? Então, como a gente vai fazer? Eu vou tentar fazer um teste aqui do seguinte motivo. Vou colocar aqui. Vou colocar uma pilha girando a hélice. E vou colocar assim em cima, ó. Ó. Tá ventando legal, ó. Aí, ó. Tem que ficar assim, gente, ó. Tá vendo? Ele tá girando e não tá relando nas bordas, ó. Então, é aqui que vai ter que ficar. Certo, ó. Então, eu vou desligar. E vou tentar, com a cola quente, dar um pinguinho. Bom, deixa eu fazer melhor, pra não ficar confinado a isso. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Eu vou marcar aqui no plástico e aqui nele, ó. Então, esse daqui ele vai aqui. Então, esse eu vou dar o número de 1. E esse daqui de 1 tracinho. Aqui, eu vou marcar no plástico. Aqui na onde que o ferro vai em cima. Vou dar o número 2. E esse aqui, 1, 2 tracinho. Tem que fazer certinho, gente, tá? E aqui, eu vou marcar no plástico o 3. Vou marcar onde ele vai colado. E vou fazer 1, 2, 3 tracinho. Pronto, gente. Só pra marcar. Por quê? Porque agora eu posso tirar ele e colocar. E eu sei exatamente a posição dele. Tá? Olhando pelos tracinho. Beleza? Tá. E principalmente agora, que eu puxei tudo sem querer pelo fio. Então, é só ver. Se aqui é o 2, número 2. Então, eu vou pôr onde tem 2 tracinho. Que é esse. Então, eu sabendo o lado dele. Onde que é que é aqui, ó. Já sabendo o lado dele. Pronto. Eu já sei onde é o lado de todo mundo. De todo o resto, ó. Já fica bem mais fácil pra colar. Então, eu coloco ele certinho. Aqui, certinho, ó. Aqui, beleza. Olha que aí, aquele lá também já vai bater certinho ali em cima. Aqui, ó. Bateu, bateu. Se eu girar agora, ele vai ficar certo, ó. Olha lá, ó. Certinho, ó. Ele não tá batendo. Então, é desse jeito que tem que ficar. Então, agora eu vou vir com a cola quente e vou só dar uma coladinha de lado aqui, ó. Tá? Vamos lá. É bom, gente. Quando vocês forem colar no plástico, que não esteja muito quente a cola quente, tá? Então, eu já vou desligar ela. É que eu liguei ela agora há pouco, então. Ela não tava tão quente. Deixa eu ver se ficou no meio. Porque se não ficou, gente. Se não ficou, enquanto a cola tá mole. Olha lá, ficou no meio, ó. Ó. Enquanto a cola tá mole, eu consigo perfeitamente mexer nela um pouquinho pra lá e pra cá. Porque os pontos tão moles ainda. Então, eu consigo fazer um ajuste ainda enquanto a cola tá mole, tá? Aí, ó. Agora sim travou. Você viu que deformou? Tá meio triangular o plástico inteiro? A cola repuxou. Então, cuidado. A cola dá uma repuxada, ó. Isso aqui foi a cola, gente, ó. Tudo a cola que fez isso, tá vendo? Então, tem que ficar esperto. Virou um triângulo o negócio, ó. Ficou meio triangular, ó. Mas não tem problema, tá? O negócio é que aqui não bate em lugar nenhum na hora que gira. E a ponta da hélice não tá relando em lugar nenhum. É isso que importa. O formato não tem problema. Se ficar feio, deixa. O que importa é que a hélice não bate em nada, tá? E não tá batendo que nem a gente viu. Se você quiser reforçar aqui de cola, pode reforçar, ó. Só que cuidado. Quanto mais colar, mais vai engrugir, tá? E então, eu deixei o ferro meio torto pra cima assim também, esses três ferros. Porque se eles ficassem retos, o motor ia ficar mais pra baixo e a hélice poderia bater nessas bordas aqui. Então, eu coloquei mais pro fundo, entortando ele um pouquinho, ó. Pra ele poder ir mais pra cima e não relar no bocal aqui, tá? Aqui sobrou um pouquinho de clips, né? Então, eu vou cortar. O meu alicate tá bom com a maravilha. Sobrou um pouco aqui e sobrou um excesso aqui também, ó. Se soltar, gente, reforça. Pode reforçar. Só que o plástico vai engrugir um pouco. Você viu que ele derrete, ele engrugiu aqui. Mas não tem problema. Você pega e depois ajusta certinho. O importante é que a hélice, gente, não rela em lugar nenhum. Ela não tá relando, tá? Quanto mais perto a ponta da hélice, da borda, melhor é. Só que também é meio difícil deixar muito perto, porque tem que ser muito preciso. Aí já fica um negócio mais complexo de se desenvolver, tá? Mas o importante é que aqui não esteja relando em lugar nenhum, como não tá, ó. Ó. Não tá relando. E ele tá ventilando legal, ó. Deixa eu tirar o fio aqui. Ó. Olha lá, gente, ó. Isso que importa, tá? O negócio é que ele esteja ventilando legal. Aí aqui você pode deixar ele mais redondo possível, tá? É que como eu falei, ele deu uma puxada por causa da cola quente, ó. Tá? Então eu vou tentar dar uma apertada aqui pra ver se ele volta pro formato mais circular possível, né? E sem que a hélice pegue nas bordas aqui do nosso... Vamos chamar de duto esse negócio aqui, né? Na verdade é um duto mesmo. Então vamos lá. Deixa eu ligar de novo aqui. Aí não tá pegando. Aí, gente, ó. Ele tá ventilando, ó. Vocês podem ver. Tá, ó. Beleza? Parece pelo vídeo que não tá tanto, que não é aquela hora, mas é por causa da posição da câmera, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Então ele tá ventilando legal assim, tá? É importante, gente, que o formato das hélices ali não se perca. Conforme você bate a mão pra lá, aperta pra cá, ela pode ficar errada. Mas ela tem que ficar nesse formato, ó. Eu vou pintar a borda dela pra vocês verem melhor. Pronto, gente. Olha lá, agora a borda tá pintada, dá pra ver, ó. A parte reta. A parte reta dela. Que é essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte é a parte reta. E a parte torta, que é essa daqui. Então o vento vem, bate aqui e vai. Bate aqui e vai, tá? Então ela tem que girar no sentido horário. Nesse sentido aqui. Certo, gente? Se a hélice não for bem feita, gente, o desempenho não vai ser legal. E se escapar aqui, não tem problema. Você põe uma cola de novo, é importante que a hélice, gente, ela fique reta. Se ela ficar muito assim, ó, pra baixo. Tipo assim, ó. Assim, não vai ficar legal. Ela tem que ficar reta. A hora que ela ventila, a tendência é dela puxar um pouquinho pra baixo. Mas aí você pega e entorca ela pra cima, assim. Que aí a hora que ventila, ela abaixa e fica reta. Tá? Isso daí vocês vão regulando conforme for mexendo aí. Nós vamos deixar de lado nossa turbininha aqui. Vamos chamar assim, né? Gente, repito, tá? Quanto mais redondo esse formato do duto. Quanto mais redondo o formato do duto, melhor. Tá? Que aqui tá meio deformado. Mas tem que ficar o mais redondo possível. Porque na hora que eu colei, ele deu uma engrugida, ele puxou, ele fez isso, ó. Eu esqueci de eu voltar com a mão. Mas enfim, tá ventilando bem. Tá beleza. Aí vocês ajustam ele aí do mais perfeito possível. Agora, nós vamos, obviamente, aumentar esse buraco. Porque lembra que no projeto inicial era colocar aqui e colocar o ventilador aqui. Só que o vento tava batendo e voltando, que nem eu já falei. Por isso que teve que aumentar o duto dele com o bocal desse tamanho aqui. Então, agora eu vou colocar ele aqui em cima. E vou marcar onde eu vou fazer um corte grande aqui. E depois nós vamos colar ele aqui. Certo? Então, vamos lá. Eu vou, esse aqui já tá colado, vai ficar meio desajeitado. Mas enfim, é assim mesmo que vai ter que ser. Eu vou marcar tudo em volta agora. Aproveitando o buraco que já tem, ó. Aí, gente. Olha o formato. Era pra ser um círculo. Mas não é mais o bocal do duto nosso, né? Não tá circular, tá? Então, eu vou cortar nesse formato, que é o formato que tá ali. Vou tentar fazer redondo o mais redondo possível, mas... Vamos lá. Agora eu vou cortar ele. Então, vamos lá. Tá bom, gente. Era pra ser um círculo, mas realmente não pode ser um círculo por causa do tamanho do bocal do nosso duto aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Agora ele encaixou. Ah, mas eu queria usar um cooler de computador. Tá bom, gente. Pode usar. Usa o que você quiser. Um cooler de computador. É quadradinho, bonitinho, né? Pra quem não sabe o que é um cooler de computador, é esse daqui, ó. Esse é um cooler de computador. Você fala, putz, Marcelo, mas por que você não faz com um cooler, então? Bem mais fácil, tal. Gente, porque nós estamos fazendo um negócio artesanal, tá? Se você quer fazer uma experiência de escola, é mais interessante você colocar isso daqui, que é feito com material que vai pro lixo, que é bem mais legal que vai assim, com material que vai pro lixo, do que você usar um negócio pronto. Tá certo que é mais fácil. Mas se você fizer aqui, pô, a professora vai ver que você teve um trabalho da pega pra fazer isso daqui. Você teve um trabalho grande de fazer, central, usar arame, clipes, essas coisas. Então é legal. Isso aqui é mais, assim, didático você fazer o cooler, o duto, do que você usar um negócio pronto. É bom também isso daqui. Mas como a gente tá fazendo um negócio do zero, então nós estamos dando preferência pra cá, tá? Agora, vou ligar de novo a cola quente. Por que eu não deixo ligado? Porque, como eu falei, uma dessa já estourou na minha cara uma vez, eu tenho medo. E ela ia ficar muito molenga. Agora, gente, eu colei isso daqui e não deveria ter colado agora. Ficou desajeitado pra eu colocar aqui agora pra colar. Ele não vai parar em pé, ó. Ele não vai parar em pé, tá? Mas tudo bem. A gente tá fazendo aqui, improvisando tudo na hora. Eu não fiz isso daqui desse jeito na vida. O outro que eu fiz quando eu era pequeno era diferente. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar o bocal aqui. Não lembro qual era a posição. Vou ter que achar a posição mais exata dele aqui. Acho que era assim, ó. Pra deixar o mínimo de entrada de ar possível do lado de fora. Aqui, ó. Eu vou ver um lugar, um jeito que ele se encaixa. Vedando... Ah, é assim. Aí. O jeito que melhor veda é assim, ó. É assim. Isso. É desse lado. Então, deixa eu fazer a marcação. Aqui, ó. Vou pegar a caneta e fazer aqui, ó. Esse lado aqui. É aqui. Pronto. Fiz a marcação pra unir os riscos aqui, ó. O risco que tá aqui vai ser junto com esse. Pra depois não ficar tentando localizar. Vou esperar a cola quente. E a gente vai colar. O risco que tá aqui vai ser junto com o risco que tá aqui vai ser junto com o risco que tá aqui.